A situação do Sampaio no Campeonato Brasileiro da Série D é desconfortável. Amarga a última posição, por isso muita concentração e seriedade nos treinos. Repetição de jogadas, para que tudo saia como o esperado no momento do jogo. A próxima partida é contra o Goiás, que também vai mal na competição. Ocupa a 17ª colocação, também está na zona de rebaixamento. 7 pontos separam os dois clubes. O Sampaio na lanterna somou apenas 12 pontos até agora no campeonato. O Goiás tem 19 pontos. Vencer amanhã o Goiás significa avançar, né? Sai de 12 para 15 pontos. Logicamente que a gente não vai sair da zona, não vai sair da posição de lanterna. Mas em termos psicológicos é super importante, porque dá uma consistência maior. A gente começa a acreditar mais. E nós temos que ser 100% dentro de casa, né? Então, já a partir desse jogão de amanhã. O Sampaio deve ir a campo nessa terça contra o Goiás, com o Rodrigo Ramos no gol. Nas laterais, Éder Ciola e Renan Luiz. A zaga será formada por Luiz Otávio e Wagner Fogolari. A dupla de volantes, Diogo Orlando e Tássio. Duas estrelas no meio campo. Railana, armação do time. E o trio de ataque, formado por Pimentinha, Edgar e Elias. Foram 16 dias sem uma partida oficial do Sampaio. Tempo que o técnico Flávio Araújo utilizou para preparar bem a equipe para o jogo contra o Goiás. O técnico Flávio Araújo fará sua estreia no comando do Sampaio. Acredita no potencial e na reação do time. Para isso, espera contar com o apoio e a força da torcida. Principalmente jogando em casa, no estádio Castelão. Nós acreditamos, sim, que podemos dar a volta por cima. É logicamente que todos caem na vida. Isso é uma coisa bem real. Todos caem, mas só os fortes ficam de pé. E esse grupo vai provar que é forte e vai ficar de pé. E vamos permanecer na Série B. E vamos permanecer na Série B.